E para comigo, gente, é um dos canais diretamente da 2K House, é claro, mas seguinte, hoje vamos lançar a Braba numa coisa que vocês gostam de saber, a minha vida, é isso mesmo, estou indo lá no podcast do Renato Cariani, tá? Antes vou treinar, ver o que é que ele vai falar, fazer, mandar de treino, mandar disso, mandar aquilo outro A rapaziada lá me conhece pelo shape gigantesco, fibrado e agora tá F total, né? Só a pólvora E vamos ver o que a gente apronta lá, depois tem um podcast, um bate-papo, mais sobre a vida de musculação, como é que começou, etc E sobre a vida também, acredito eu, que eu não assisto podcasts, né? Então, meu amigo, estrala aquele like, compartilha, eu vou mandar vlogzão, por quê? Eu vou sair de casa, chegou, ó, chegou aqui, ó Chegou o sofá que a gente comprou, 700 dias pra chegar, 700 dias pra chegar, mas vamos esperar a montagem, né? Tá, tá, dá ali, beleza? Chefe, por que você pegou montagem com sofá? Porque um sofá tem a montagem Cara, é só encaixar um no outro Não é encaixar não, tem alguma coisa aqui Não tem nada, nada de diferenciado Não tem um parafuso, sim Tá de brincadeira Foi 299 pra montagem Tô te roubando muito, com certeza Não, deve ter alguma coisa pra montagem Não tem, não tem, não tem Caralho, o sofá é bonitão, né? É, pô, aconchegante Rapaziada, vamos montar? Ah, bora Não, vamos montar não, eu paguei pra montar, moço Mas é só você cancelar Verdade, mais 299 É, pô É, vlogzão mesmo Rapaziada, então vamos montar o sofá aqui, vamos, quer que fica o foco Rapaziada, então vamos montar o sofá aqui, tá? Depois, eu vou pegar o Jaguar que eu deixei pra tomar banho E vamos deixar a BMW pra vitrificar Tá lá na fase Fechou? Então saindo daqui, pegar o Jaguar e partiu Renato Cariani lá Vamos mandar aquele treino Nossa, eu tô só a porra, né? Não, o bom é que ele, tipo, ele entende muito Então, tipo, vai esvidar Se você não sabe, o Chevy tem uma lesão próxima ao cotovelo e do tríceps Foi por isso que ele se afastou do esporte É, total, né? Mas é isso aí Vamos lá, rapaziada, vocês gostam de... Rapaziada, manhinha se prontificou pra ser a cameraman Foi 40 dias pra chegar, rapaziada São úteis, tá? Olha aqui, é só em caixa Calma, não sabia Quando eu comprei, não sabia Na hora de criticar o Chevy é complicado Alguns momentos depois Trezentos contos eu vou pegar de manhinha Eu falei, olhe pra câmera Mãe tá olhando pra qualquer canto Vem pra câmera Já deve tá gravando os passarinhos Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo Eu paguei nada, mano Eu paguei alguma coisa Paguei nada Aí, ó Eu falei, porra Respeita a história, mãe Ah, é Isso aí foi um crime mesmo Porque, ó Como eu vi no site lá Montagem Eu digo, porra O sofá Esse sofá é caro Eu digo, porra Aqui dá certo Ah, é isso aí E aqui o pulpo ali Afaixa Ó Não, calma É lá pra... Entendeu, Tri? É... É... Mas dois limites estavam certos Vai decidir? Não Obrigado Você estava falando que ia ser pra cá Eu digo, não Monta a primeira estrutura Os dois estavam certos Só o painho estava errado Vamos ajeitar O tapete Que foi pensado Rapaziada, foto engano, né Então Por foto, esse tapete Combinava literalmente com isso E com o hack 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 Hackerman Eu acho que ficou bom Manhã está filmando Nada com nada Muito obrigado, mãe Pela participação Meu Deus do céu Ela estava cansada Valeu, mãe Deixa o like, né, rapaziada Rapaziada, então está aí, ó Ficou da hora? Eu tentei fazer isso aqui, ó Mais ou menos Porque eu sou arquiteto, né Aí é foda Ó Mas aí o sofá Deixa eu ver se é bom, né Vamos provar, né Eu vou falar a verdade Se valeu Rapaz, dá pra dormir tranquilo, viu Só não gostei desse Eu acho que essa almofada Não pode ser assim Eu acho que é jogada Fica feião, né, mesmo Assim, toda retinha É assim É não Certeza que não é É a modelo, né É não Ela toda espojada Assim, ó Confia Fica mais da hora Não assim, né, mãe Entenderam, né Eu gostei Vai, lava ele do sofá Vai, tio Geras Tio Geras, pode subir no sofá? É, ele vai subir Vem E aí, fofinho, né Gordo, hein Esse aqui é o maior Olha Ave Maria Lá vai ele Lá vai ele Lá vai o municão Eita municão Fechou? Então tá aí O sofá aprovado Economizamos 300 conto Tá, a montagem tá legal E vamos pegar a Jaguazar E deixar a BMW Pra vitrificar Vamos dar ali Rapaziada Partiu o Fuzzy Tá Já já a gente volta Deixar a BMW lá Como eu falei Pegar a Jaguar E partiu Mandar o tênisão com o Renato Porque já estamos atrasados Vamos dar a letra Rapaziada Chegamos aqui na Fuzzy Já pega A chave da BMW Trato Feito Obrigado Tá aí Na confiança Renatão de novo aí Vamos dar ali hoje Nesse projeto Ele vai vir Vai fazer o que na BMW Nem sei o que ele vai fazer Sem me dar a liberdade Eu vou analisar ela Eu não analisei Eu analiso ela E vejo o que vai fazer E te falo Mas vai vir um pudeteio Vamos ver o nível de pudeteio Ela tá meio rajada Eu acho que ela nunca passou Por nenhum tipo de, né Manutenção O tio Guerra Deu uns pulinhos lá, né Tá, normal Você já teve o feeling De quando eu te entreguei Tá melhor? Não, mas eu quero ver Se vai ficar igual Ou tá pior Você que vai me dizer Tá bom Do feeling Um trabalho de Duas horas e meia Demoramos dez dias No primeiro E duas horas e meia nesse Vamos ver Vamos ver como é que ficou Voltamos É, voltamos Ao brilho Ao reflexo A hidrorepelência Voltamos que exatamente Eu não sei se você Eu como não sou um crítico É lindo Pra mim tá Tá idêntico Tá idêntico É, pra mim tá idêntico Esse é o ponto Idêntico Toque Hidrorepelência Fiz o teste Tá até molhado Fiz o teste da gota Fiz a secagem Com água Pro teste de produto mesmo Passei selante novamente No pneu Vitrificador das rodas Eu não fiz nada Foi só uma lavagem com VAP E uma esfregação superficial Duas lavagens que não foi Já era o suficiente Pra vitrificação E recompus sim A última camada Lembra o que eu falei? Três camadas A última você me devolveu Em cinco semanas A gente tinha mais uma semana só Então repus a última camada Então mais Seis semanas de produção Tanto nos vídeos Quanto O dia que você tomou uma chuva É meu, filma Que você vai É bom Deixou Vai gostar Deixa eu guardar logo aqui A mala desse carro Não é mala É só um Como é que eu posso falar? É só pra dizer que tem Abre aí A mala dele é engraçada Dá duas águas mineral E duas mochilas Não, mas A gente já filmou muita coisa aqui dentro Aí o Renato Ele foi resumindo Pra quem não entende de carro Quem entende de carro Já vai no canal dele Já acompanha ele no Instagram No YouTube Que aí você vai se deliciar Mas pra quem não entende ele Ele deu um banho direito no carro Ele amaciou Passou shampoo Desodorante Perfuminho Perfuminho E tá coisa linda pra ir pra balada Pode usar a vontade Ou pra casa da namorada Seja feliz Todo seu uso é vontade Seja feliz Obrigado novamente Um mês a gente vê E em breve A gente volta aí Com a BMizada E ele mostrando pra vocês O que é que fez nela Mostrar Vamos dar Valeu Rapaziada Chegamos aqui O Renato tá preparando ali Um pré-treino Doideira Academia aqui Fantástica Chega de vontade De volta a treinar Né Tri Se tivesse essa aqui Lá perto de casa Ai Tiago Tá de mimimi Eu não tô Se tivesse academia Dessa aqui Era o Dream O Tri Tri Mostra a academia Pra rapaziada Só uns detalhezinhos Chega de vontade De montar a academia A Tio K Fitness Vezes 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 Música Aí o que a gofazinha? Leva, tava logo aqui ó Eu ia fazer qualquer exercício de ombro Aí eu As pernas lindas né E as pernas redondaram Aí chamava a pessoa Tirava onda, tirava onda mesmo Aí eu sinto muita falta Eita que máquina gostosinha É assim mesmo? E aí? Imagina E aí? E aí? E aí? Caramba Que máquina boa, Tim Fala Mendes, o treino acabou Renato aí Lançou a Braba Conheci aqui o CT CT é muito chique, eu tava falando isso agora E vamos agora pro podcast aí Vou deixar o link aí na descrição Pra quem não acompanhar aí Conhecer um pouco mais aí E começar a acompanhar aí o Renato E é isso, fechou? Obrigado Mendes Obrigado, irmão E o que que eu fiz? Fui pro Poker pro Cash Game O Amarra Pra mim, faltando uma semana Pra mim Ver se ganhava o dinheiro Pra Competir Ou seja, se foi pro tudo ou nada Fui pro tudo ou nada Catou a grana toda? Perdi tudo Trocou de ficha? Perdi tudo Metei um all-in na cara dos caras? Metei Comecei ganhando Perdi tudo E foi a melhor e a pior coisa Que aconteceu na minha vida Na hora Isso aí no começo Doideira, né? Caraca Eu vivia do seguinte Eu fazia assessoria online O que eu fazia? Eu pegava a dieta que o Guga me passava E eu meio que fazia igual Eu via o cara assim e eu digo Ué, toma isso aqui e fazia É o que muita gente faz hoje em dia E ganha dinheiro de muito besta Tá ligado? Mas é Não, brasileiro E eu vou até falar um bagulho do meu coração Clássico que eu fui roubado no Brasileiro, tá? Qual campeonato? No Campeonato Brasileiro 2013 ou 2014? 14 14, né? É Assim, roubado é uma palavra forte, né? Rapaziada, terminamos agora o podcast Fantástico Muito obrigado novamente, Cariana, pelo convite Safe O link tá aí, véi Vai lá assistir, rapaziada Vê um pouquinho da história aí Vou torcer demais aí por você A partir de hoje Por tudo que você faz representa o esporte E Ele fez o convite de vir treinar aqui Vamos ver aí como é que a gente continua Eu quero que vocês chovam nos comentários aqui Vamos dar Queremos o Chevy treinando pesado de novo E no nosso entreinamento Vamos dar Vamos dar Valeu, pessoal Obrigado